Esse tema sobre xixi e cocô no lugar certo já está sendo amplamente discutido. Muitos adestradores estão trazendo informações esclarecedoras na internet, então a gente vê muitas informações por aí e alguns mitos que nós fazíamos alguns anos atrás, como brigar com o cachorro, esfregar o focinho, já caiu em desuso, assim eu espero. É claro que a gente precisa abordar mais esse tema porque ainda é uma dúvida recorrente. Eu ainda quero escrever um livro só voltado a essas dicas. Se você tiver interesse, escreve aqui que eu agilizo esse livro. Mas hoje eu quero dar uma dica inédita, que eu não vi em nenhum livro e que meus clientes passam por isso constantemente. A dica de ouro é, seu cachorro pode não gostar de fazer xixi aonde ele faz cocô e vice-versa. Pois é, meus clientes encontravam sempre um ou outro no lugar errado. Apesar de eles terem entendido aonde se faz xixi ou cocô, por algum fator eles acabavam errando. E o fator era, se o tapetinho estava sujo, eles não faziam a outra necessidade neste mesmo tapetinho. Essa é uma preferência de muitos cães e a gente precisa respeitar e valorizar. Por isso, eu sempre indico trocar constantemente o tapete ou ampliar essa área. Deixar mais de um tapetinho para ele. Independente do material que você use, amplie essa área. Isso pode ajudar no acerto. Tá bom? Então é isso. O seu cão pode ter essa preferência e pode estar errando pelo simples fato da área estar pequena ou do tapetinho estar sujo e ele não gostar de misturar as duas coisas. Tá bom? Eu espero que ajude. E a gente se vê no próximo Pet Insights.